A entrada de refugiados sírios na Turquia intensificou-se nas últimas 24 horas com a chegada de pelo menos 2.500 pessoas através da fronteira entre os dois países na região de Idlib. O ministro dos Negócios Estrangeiros turco terá justificado o êxodo com o facto de estarem a acontecer intensas operações com helicópteros militares no lado sírio da fronteira. No campo de Hatay, após a chegada dos recém-refugiados, verificaram-se protestos contra Bashar al-Assad que acusaram de não respeitar o plano Anand de pacificação do país. A direção de catástrofes e situações de emergência da Turquia relatou na quinta-feira a chegada de 1.600 refugiados ao país em 48 horas, o que fixava em cerca de 21 mil o número de sírios atualmente em campos de acolhimento.